Eu vou te usar, te exaltar Todos vão ver um milagre acontecer Eu vou te usar, te exaltar Todos vão ver um milagre acontecer É de repente, é de repente Um negócio com Deus é diferente É de repente, é de repente É de repente, é de repente Um negócio com Deus é diferente É de repente, é de repente Que Deus age na vida do crente Que Deus age na vida do crente Ahô, esses vídeos não cantam muito Olá pessoal do Youtube Aqui é o Dio Eu sou o Eli Nós somos a dupla Os Nazireus Você que acompanha a gente pelo Youtube Eu quero apresentar para vocês agora Essa dupla abençoada André e Felipe Amigos nossos aí Estão aí Uma revelação Na verdade é uma revelação de 2010 Está com um clipe bombando na internet Você pode acessar aí A hora de vencer, né? Isso André e Felipe, clipe oficial Hora de vencer Hora de vencer E o sonhador Sonhador também Vale a pena conferir pessoal É lindo de ver Depois de uma propaganda dessa, né gente? Também é um prazer Estar aqui com os Nazireus Dio e Eli Essa dupla abençoada Que está aí marcando realmente Nesse Brasil Muitas pessoas estão ouvindo O hino da Damares De repente Foi eles que comporam essa canção Vai estourar, viu? Vai estourar Forte a música Estamos aqui Dio e Eli Companheiros e amigos da gente Vieram lá de São Paulo Estão numa agenda aí Estão em casa aqui É um prazer recebê-los aqui, viu? Prazer em todos nós Isso aí agora nós dois As duas duplas aí Cantando de repente Mas peraí gente Vamos fazer o seguinte Vamos cantar o de repente Eu com o Eli Eu na segunda fazendo aqui Pro Dio, quer dizer E o André fazendo primeira Pro Eli Vamos lá Vamos fazer esse jogo rápido aqui Vamos lá Pode ser essa nota mesmo? Pode ser, vamos lá Vamos lá É de repente É de repente Um negócio com Deus é diferente É de repente É de repente Que Deus age na vida do crente É de repente 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 Um negócio com Deus é diferente É de repente É de repente Que Deus age na vida do crente Que Deus age na vida do crente